Começa agora! Seu boletim informativo! Olá! Confira os destaques desta sexta-feira, 1º de setembro. Entrega de títulos de regularização fundiária urbana marca importante momento na cidade de Carvalhos. A cidade de Carvalhos celebrou na terça-feira, 29, um marco importante no município, com a entrega de 102 titulações de Reurbe, dos bairros Cruzeiro e Vista Alegre, promovida pela Prefeitura de Carvalhos, juntamente com a empresa Cifra Consultoria. A cerimônia ocorreu no Parque de Exposições Geraldo Leite Vilela, no centro de Carvalhos, e reuniu autoridades locais e alguns dos contemplados com os títulos, que se mostraram satisfeitos com o empenho por parte da empresa responsável e a Prefeitura Municipal. Das cinzas a uma bela estrutura, o renascer da sede da Prefeitura Municipal de Virgínia. Direto da redação do Jornal Panorama, Juliana Carvalho traz o destaque. Ontem, a população virginense viu ressurgir a nova sede do Poder Executivo com a inauguração do prédio da Prefeitura de Virgínia. Com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais, o novo prédio é moderno e estruturado para receber toda a área administrativa da Prefeitura. A nova sede da Prefeitura de Virgínia presta homenagem ao saudoso prefeito, João Bosco Brito Negreiros, e junto a esse novo espaço está a Praça Prefeito Júlio César Ivo, homens que dedicaram suas vidas ao município e que agora estarão ainda mais marcados em sua história. Conceição do Rio Verde celebra seus 112 anos de emancipação político-administrativa. Na manhã de 30 de agosto, Conceição do Rio Verde celebrou com êxtase seus 112 anos de emancipação político-administrativa. A solenidade contou com a presença de autoridades do município, servidores, convidados e população conceisoense. A cidade, a cada ano, vai ficando mais bonita, revelou o prefeito, que mencionou sobre a antecipação do presente à Conceição do Rio Verde. São dois projetos, a finalização da obra do portal e calçamentos na zona rural. Câmara de Ayuruoca aprova a alteração na lei orgânica em primeiro turno. No último dia 21 de agosto, a Câmara de Ayuruoca realizou a sua 13ª reunião ordinária. Durante a reunião, foi aprovado, em primeiro turno, o projeto de emenda à lei orgânica do município 01-2023. O projeto obteve parecer favorável das comissões e deve seguir para a segunda discussão e votação na próxima reunião ordinária. Passa 4 comemora seus 135 anos em grande estilo. Hoje, Passa 4 comemora seus 135 anos e o município, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico, realiza uma grande festa na Praça de Eventos. Durante os três dias de festa, acontecem apresentações musicais com grandes nomes da música popular brasileira, com destaque esse ano para os cantores César e Paulinho, Thiago Carvalho e Milton Guedes, conhecidos nacionalmente. Escola Municipal José de Anchieta realiza a Feira do Conhecimento em Passa 20 No dia 28 de agosto, foi realizada na Escola Municipal José de Anchieta em Passa 20 a Feira do Conhecimento, que contou com lindos projetos elaborados pelos professores e alunos. Foi um dia marcado pela criatividade, carinho, dedicação e muito aprendizado. Desde o primeiro ao nono ano, foram abordados temas interessantes, relacionados à saúde, esporte, meio ambiente, música, a tecnologia presente com a robótica, conscientização, inclusão, brincadeiras e jogos do passado. Ingaí realiza primeiro encontro nacional de motociclistas. Ocorreu em Ingaí, entre os dias 25 e 27 de agosto, o primeiro encontro nacional de motociclistas do município. Foram centenas de motociclistas, além da população da cidade e de outras regiões, que compareceram e prestigiaram este primeiro evento na cidade. O público pôde contar com muito rock and roll e se divertir em um fim de semana de muita adrenalina. Festa do Martírio de São João Batista eleva a fé da comunidade em Seritinga. Direto da redação, Priscila Silva traz o destaque. A religiosidade sempre esteve presente no município de Seritinga. E para celebrar o Martírio de São João Batista, uma linda festa foi preparada. Na segunda, 28, o município recebeu com muito carinho o Padre Antônio Maria para a celebração da Santa Missa de Encerramento do Tríodo do Martírio, que reuniu a comunidade seritinguense e fiéis das cidades vizinhas. Uma noite que ficará marcada na memória e no coração de cada um. Caxambu cedia a quarta etapa do Campeonato Sul Mineiro de Judô. A cidade de Caxambu recebeu atletas para a quarta etapa do Circuito Sul Mineiro de Judô, realizado no ginásio poliesportivo Jorge Cury. O momento foi uma oportunidade de os atletas competirem, demonstrando toda a garra e determinação. O evento esportivo reuniu mais de 500 atletas de 28 academias e foi um verdadeiro espetáculo esportivo, reunindo judocas de diferentes faixas etárias e níveis de habilidade. Ao final do campeonato, a Academia Ogoche de Caxambu se destacou ficando em primeiro lugar no ranking, consagrando-se assim campeã geral por equipes. Prefeitura da Campanha dá andamento ao quarto trecho do programa Melhores Caminhos. O programa Melhores Caminhos já se aproxima da metade de sua primeira fase de cronograma de obras e o quarto trecho dos nove planejados já está sendo transformado pela força dos investimentos. Um compromisso de até 3 milhões de reais provenientes de recursos próprios do município, somente nessa primeira etapa. As galerias pluviais já foram construídas e os meio-fios estão sendo colocados no Morro do Cláudio Martins, no local conhecido como Curraldo Zé Sabino, na comunidade Santa Rita do Palmela, onde passam muitos caminhões. Em breve, os pisos intertravados já vão ser colocados. Curta nossa página no Facebook, Jornal Panorama 3. Siga nosso Instagram, arroba Jornal Panorama JP. Para essas e outras notícias, acesse jornalpanoramaminas.com.br. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado no boletim informativo do Jornal Panorama. Fique ligado no Facebook, 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 Jornal Panorama. Tchau, tchau.